E aí, ó, tô indo pra igreja agora, que eu acesso aqui a rua Henrique Dias, e a rua Henrique Dias tá sendo asfaltada, fizeram metade do asfalto, e a outra metade acho que vão fazer amanhã ou terça-feira. Mas olha aí como tá, ó, Henrique, aí, velho, ó, a rua Henrique Dias, é ali? Olha aí como tá ficando legal a rua da nossa igreja, a rua Henrique Dias. Já dá pra ver a igreja aí, ó. Não, vai fazendo vídeo mesmo. Tá aqui. Seve que ele me cabe. . 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 para baixo. Está sendo asfaltada, né? E aqui está a nossa igreja, a coisa linda aí. Esta é a nossa igreja. Aqui está meu, pois é, acabei de chegar, vou entrar agora para a Escola Bíblica Dominical.